E Brasília já tem uma CPI para investigar os ataques às sedes dos três poderes. Mas essa investigação não será conduzida pelo Congresso Nacional. Vamos conversar ao vivo com a repórter Marília Sena. Marília, que CPI é essa e quais são os detalhes dessa apuração? Conta pra gente. Bem-vinda. Oi, Daniel. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Essa CPI foi instalada hoje na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. A CPI vai apurar o ataque às sedes dos três poderes, né, ao Supremo Federal, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional. E também vai apurar a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal no último dia 12 de novembro. Hoje foi convocado uma sessão extraordinária pra leitura do requerimento dessa CPI lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os parlamentares que foram eleitos tomaram posse no dia 1º de janeiro e só voltam de recesso no dia 1º de fevereiro. Mas alguns parlamentares estão pedindo agilidade aí na abertura da CPI. E por isso o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Wellington Luiz, convocou uma sessão extraordinária hoje pra poder apurar, pra poder pautar, né, a leitura desse requerimento. Foi lido esse requerimento e aí agora são necessários cinco dias úteis pra que os nomes dos parlamentares que vão compor essa comissão parlamentar de inquérito sejam soltados aí, né, pelos partidos. Por enquanto a gente tem a apuração de quatro deputados que vão compor essa CPI. São eles Joaquim Roriz Neto, do Partido Liberal, Chico Vigilante, do PT, Fábio Félix, do PSOL e Robério Negreiros, do PSD. As investigações mesmo, Daniel, devem começar só a partir do dia 1º, 2º de fevereiro, que é quando o recesso da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal acaba, né, e aí os parlamentares voltam a trabalhar. Inclusive a gente separou uma fala do vice-presidente da Câmara Distrital, Ricardo Valle. Vamos acompanhar. Tem que ser uma CPI profunda, transparente, que investigue de fato quem foram os responsáveis, os culpados por essa tentativa de golpe de Estado aqui em nosso país. Não tem que aliviar a cabeça de ninguém. Quem for culpado tem que pagar, seja lá quem for. E quem for inocente também tem que ser inocentado. Obrigado. Obrigado.